MÚSICA 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 Opa, dei uma bugada aqui na minha tela Aí aperta aqui no azul Aí você aperta ok E tá baixando aí galera Tá baixando Galera, pelo que eu tô vendo aqui Vai demorar Então quando eu baixar Eu volto Galera, voltei aqui Baixou Então galera Provavelmente ele vai pedir pra eu extrair Então já vou até abrir aqui Aperta no recuo Pera, deixa eu ver se vai precisar Não, nem precisa É só clicar aqui em cima E pronto Galera, voltei aqui Porque tava muito barulho Então depois de promover o aplicativo Só antes de apertar em instalar Eu apertei instalar Eu tentei voltar o vídeo aqui Mas não apareceu essa bolinha Então eu tive que apertar instalar primeiro Mas como todos os meus vídeos aparecem Vai aparecer o meu celular Ele aparece promovendo Aí depois aparece instalar Aí depois é só clicar pra instalar aí normalmente E esperar E esperar É só clicar aqui em cima Quando eu baixar Clica aqui nesse negócio aqui Que eu tô mexendo Que é o jogo É só esperar aí galera Pra você esperar agora Já volto Galera, voltei aqui Que tá uma bagulheira E não sei se eu falei baixo Aqui Tá tudo bem É que não sei Não sei se tá com baixo Não sei se eu vou deixar no outro Vídeo aqui da hora Gente, eu tô com baixo Onde baixar, eu vou Galera, voltei aqui Disse que o Hyperpore tá pausando toda hora Mas é porque é o barulho Mole galera Mas voltei aqui aí Pera aí galera que eu vou ver as informações aqui pra ver se tem que abrir com wi-fi ou não, eu já vou Pera aí, essa é a última vez que eu vou causar Tá galera, eu botei aqui, então tem que desligar a internet Desligar a internet e vocês podem entrar no Vila Eu não pergunto pra vocês Eu não preciso instalar, eu não preciso desligar a internet, espera pra ir seu dinheiro Faz o tutorial, depois você terminou todo o tutorial Pra aparecer o dia em dia Aí vocês podem jogar com internet desligado, mas tem que começar com internet desligado Senão pode funcionar Com internet desligado Então tem que desligar a internet Tira aqui por favor É, aperta aí, começa, normal Essa parte aqui na gel Galera, eu vou pular esse tutorial aqui Deixa eu botar Galera, eu botei aqui, terminei o tutorial aqui, né Tô agora na compra aqui do personagem Depois que vocês terminarem o tutorial, vocês podem escolher um personagem, tá bom Eu escolhi um mutano aqui Mas ó, vou mostrar pra vocês Tá com 160 aí, tá com 160 moedas Deixa eu procurar o boneto aqui Que vocês vão entender o hack Olha só Vou colocar o hack Cheio Opa Pronto Vou comprar mais um doce Aqui Outra hora Vou comprar mais uma batalha aqui e botando meu ponto Vou colocar mais um doce O que é isso? E on e on We'll go Through the wastelands Through the hills And on and on We'll go And we'll grow In number Fueled by thumb To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow In number Fueled by thumb To see the horizon Turn us to thousands We'll go Through the wastelands Through the high ways Turn us to the sun And on and on We'll go Through the wastelands Through the high ways And on and on